Olá pessoal, sou eu, Kai, mais um canal... mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é uma OCP e eu vou debater uma coisa interessante, no caso pelo menos eu acho, que vai ser pirataria, propriedade privada e bens públicos, né? Nessa ordem. Vou tentar definir um pouco cada uma delas, pra gente entender o que significa e o como se dá essas coisas. Bem, começando primeiro pela causa, né? Já que pirataria eu considero como um sintoma e como uma espécie de consequência e a causa da pirataria, ou seja, de falsificar ou distribuir e massificar um objeto sem, enfim, copiá-lo e sem pagar por ele, no caso, ou diminuir o preço, esse tipo de coisa de falsificação ou de distribuição de cópias. E qual a pegada? Por que ela é uma consequência? Toda propriedade privada, em sua origem, em sua essência, ela tem, por norte, segregar. Segregar no sentido de alguém, uma pessoa, um indivíduo ou uma coletividade vai ter um monopólio de algum objeto do mundo. Pode ser um pedaço de terra, pode ser material, madeira, pedra, mineral, pode ser um intelectual, no caso, né? Um bem intelectual, uma produção artística. Essas dinâmicas sociais onde grupos têm poder sobre objetos, ou sobre estruturas intelectuais, estruturas de conhecimento, estruturas de táticas e militares. Coisas que acabam sendo particulares, no sentido de indivíduo mesmo, de um indivíduo ter posse de algo, da sua sobrevivência ou para dominar o outro, ou para, enfim, para ter algo a mais, fora da essência, né? Que a essência é o mínimo que o indivíduo tem para sobreviver. Para além da essência, é algo que ele adquire no processo de existência. Que sem aquilo ele poderia continuar vivo. Porém, um outro modo de vida, né? Então, ou no caso, se não for individual ou coletivo, pode ser uma propriedade particular, né? Um bem privado de uma coletividade, de uma vila, de uma cidade, de um país, de um povo, de uma nação. É um bem privado e de posse daquele grupo. Ao contrário da propriedade privada, o que faz contraste com a propriedade privada, com aquilo que é, enfim, dominado, né? É o público, o que é o bem público. O bem público nada mais é do que o estado original das coisas. Para uma coisa ser privada, ser tomada a posse dela, ser territorializada, criar-se uma fronteira em volta dela e dizer que aquilo pertence a alguém, ela precisa, inicialmente, não pertencer a essa pessoa. Então, ela pertence a quem? Se pergunta, que pessoa que tinha era dono daquilo? E ela não pertencia, inicialmente, a ninguém. Era um bem público, um bem do mundo, um bem da existência. Que, inicialmente, não tinha, então, um dono e não tinha alguém que fosse lá e carimbasse, né? E dissesse, é meu. Mas, a partir do momento que ela existe de maneira pública, ou seja, está ali para ser territorializada, tipo um rio, ah, eu quero ter posse desse domínio aqui, dessa terra, para fazer colheita. Aí, você vai lá, faz uma cerca. Aí, se a pessoa invadir, e você, por aquilo lá não ser de nenhum dos dois, mas você ter uma força de defesa, ou uma força de vontade, e criar um episteme dizendo, aquilo é meu, e aquilo não é seu, e eu decido se você pode ou não interagir com isso que não era de nenhum de nós, mas que eu tomei para mim, e a partir do momento que eu tomei para mim, eu posso escolher o que eu faço com isso, e eu posso escolher não compartilhar com você. Ou seja, eu posso fazer a minha fazenda aqui, e se você passar fome e morrer de fome, o problema é seu. Você pode fazer a sua fazenda e plantar a sua no outro canto ali. Então, é uma competição nesse sentido também. Então, essa é mais ou menos a dicotomia entre um bem privado e um bem público. Ele tem que ser público inicialmente para se tornar privado, e a partir do momento que ele se torna privado, ele se torna segmentário e segregacionista. e tem um conflito de poder para se manter privado, é criado uma estrutura de regulamentação para ele ser justificado como válido, como bem privado, e toda uma cadência comercial para utilizar e maximizar a existência daquilo que é privado. Tipo, aí tem as trocas, eu tomo posse de tal perímetro, você toma posse de tal perímetro, você não pode invadir o meu, eu não posso invadir o seu, aí a gente não tem o que fazer, a gente não quer se matar, a gente faz uma troca, a gente faz uma valoração, aí eu dou, sei lá, meia dúzia do meu, você dá meia dúzia do seu, e isso vira comércio, de coisas que não deveriam nem ser comercializáveis inicialmente, porque elas não eram privadas. Já tem uma corruptela absurda nesse sentido. Isso é a origem do comércio, tipo, é ridículo, é uma lógica ridícula, mas enfim, a estrutura da sociedade é assim. Aí o que acontece? Seguindo nesse raciocínio. Temos então a evolução do comércio, a evolução da valoração, a evolução dos grupos sociais de posse de terra, e cria-se pequenos grupos com afinidades culturais, e poder agregado, por ter mais terra, por ter mais lucro no comércio, por criar um desequilíbrio nesse comércio, em vez de ser meia dúzia por meia dúzia, você pode ganhar mil, e o outro ganhar cinco, e o outro dá matéria-prime, e você faz um produto manufaturado, tecnológico, e vende para ele por 50 vezes o preço. E esse esquema de valoração inicial, a partir do momento de um bem privado, em relação, bens privados em relação, onde você adquire bens privados de certas parcelas da população, contrata a pessoa para explorar num bem privado seu, e dá uma parcela de lucro para ela, e vai fazendo essa dinâmica onde, a partir do momento, além de você dominar a terra privada, você também coloniza o trabalhador, contratando-o como um escravo remunerado, que nada mais é do que você dar uma ínfima parte daquilo que nem é seu, que você toma para si, você cria uma lei para justificar que aquilo é seu, e se ele fizer algo errado, ele é punido, porque ele vai contra a lei da propriedade privada, que é algo seu, ele rouba de você, porque é algo que te pertence, é algo que não te pertencia, mas que passou a te pertencer, e você contratou ele para trabalhar naquilo que te pertence se ele te roubar, se ele tentar equilibrar a situação, ou seja, nivelar-se hierarquicamente com você, sem que ele também tenha todo o trâmite processual histórico de ganhar e ser meritocraticamente um burguês também, um oligarca, um dono da terra, um grupo de indivíduos com algum poder de território, de troca de barganha, que tem um enriquecimento e uma lucratividade em cima das suas propriedades, se ele não fizer o mesmo processo que você, ou ele é segmentado por um grau social menor, um estamento social menor, ou seja, ele é excluído da possibilidade de equilíbrio, equilíbrio social, e você, além de ele ser excluído, ele vai ser utilizado para que você se mantenha, por isso que é uma pirâmide, você se mantenha no topo dessa pirâmide e ele te sustente, porque ele vai fazer toda a mão de obra, toda a exploração, para que essa riqueza se acumule na sua mão, para que você negocie isso e troque isso para você ganhar lucro, gerar lucro, e isso é um processo ridículo, e é muito engraçado, porque se toda a base desistir, não tem mais como sustentar o topo da pirâmide, o rico só é rico, porque ele está em cima das costas da coletividade, que não tem a propriedade, e aí, no sentido marxista falando, o dono dos meios de produção, que utiliza inúmeras pessoas para que ele possa ser dono dos meios de produção, dá migalhas para essas inúmeras pessoas, acumula tudo a grandeza dos lucros e dos benefícios daquilo que ele tomou posse para si, do seu território, ou seja, ele é meio que um rei, a propriedade particular dele, ou ser um empresário, é meio que ser um rei de um pequeno território, onde você é legalmente e socialmente aceito como alguém que pode explorar o outro, que pode contratar o outro por uma regra desequilibrada, e essa regra desequilibrada, ela é a regra considerada a correta, ou seja, a injustiça está materializada na sociedade, e a injustiça a injustiça e o desequilíbrio a partir do momento de uma propriedade privada é o certo na sociedade, isso é ridículo, só para constar, não que eu seja marxista, na verdade, eu não sou sonarquista, não que eu pratique também, porque na sociedade não dá para praticar esse tipo de ideologia ou de modo de pensamento, porque a coletividade te impede, você é considerado, você é excluído, você é considerado um insano, e você não pode, se você tentar, você é aniquilado pelo processo social, isso acontece mesmo, não tem como fazer, então a gente interage com a regra do jogo, o jogo tem as regras, se a gente não jogar as regras, a gente se fode, essa é o que acontece, e todo mundo, todo mundo, eu, você, todo mundo que está sustentando as pessoas que são donas das propriedades, estamos nos fodendo, existe modos de existência, modos de relação que não sejam assim, que sejam equilibrados e não entram em colapso, que não sejam fracassados, que nem foi no caso o comunismo soviético, existem, foram aplicados, eu acho que sim, sim, os paradigmas sociais mudam, o modo de relação das pessoas muda, mas esse era o contraste entre propriedade privada e bens públicos, não são propriedades públicas, são bens públicos, porque não é uma propriedade de alguém, é uma coisa coletiva, sempre coletiva, todas as nossas coisas, elas não nos pertencem de verdade, elas estão com a gente em um processo de relação, mas elas também deixam de estar, é impossível ser dono de alguma coisa no universo, porque a gente não é alguma coisa pronteirada, o próprio ser humano não tem uma fronteira, ele só é o que ele é por causa da coletividade, do meio, não tem como você ter um ser humano sem um meio, se você quer tentar fazer isso, nasça sem um meio, eu quero ver, sem ser estúpido, voltando para o que significa pirataria, pirataria nada mais, o grande lastro de cópia e de corruptela, com um efeito colateral da massa numa situação muito ímpar, é quando a propriedade privada perde o lastro, ela se torna frágil o suficiente para que ela possa ser replicada massivamente e redistribuída com um preço menor ou até mesmo de graça para parcelas que nunca teriam acesso a esse tipo de bens. Pensa numa pintura, uma pintura é uma obra de arte única, digamos, ela é unitária, não tem uma cópia dela, ela é com uma identidade muito fixa, ao contrário de um filme de uma série, porque a mídia muda, é digital agora, não é mais analógico. Aí você pega, por exemplo, uma pintura. Quem que tem pinturas? Quem que compra as pinturas? Como é que funciona o meio econômico das pinturas? Você acha que um plebeu da periferia de Londres do século XVIII teria um quadro de Picasso? Picasso depois. Teria um quadro de algum autor lá da época, alguém que fosse um renomado pintor? Toda a estrutura de posse da oligarquia e dos meios de fomento, ela fomenta a cultura, ela adquire a sua própria cultura, tipo música clássica, ela fecha essa cultura em si mesma e cria uma segregação absurda de todo o resto ao redor, toda a massa de pobres, toda a massa proletária, ela usa isso que ela tem de posse para se dizer melhor e mais valorada e mais esclarecida e mais sei lá o que, ela faz a filosofia, ela faz as regras do jogo, ela faz as leis jurídicas, ela faz as leis de governo, tirando na Revolução França que deu uns bug, mas em geral é isso, pequenos grupos que tomam posse de terra ganham, a partir dos seus lucros eles conseguem agregar pessoas ao redor deles, tipo força militar, força de mão de obra e se tornam monarcas do seu território, afunilam a capacidade administrativa, a capacidade de vida mesmo, de poder viver de um certo modo luxuoso, criam a própria cultura dentro desse meio luxuoso, excluem todos os seus trabalhadores, todos os periféricos como não possuidores das capacidades financeiras ou de aquisição dessa cultura, criam um nicho cultural muito específico, dá um valor superior a esse nicho cultural, se diz que é superior a toda a sociedade e fala que a sociedade deve almejar e galgar degrau a degrau para se tornar um igual a eles que estão em uma posição de vantagem e são melhores que todo mundo nessa perspectiva. Isso é um burguês capitalista do século XIX, mudam um pouco os paradigmas no decorrer dos séculos, mas não muda tanto para voltar à pirataria. Pirataria atualmente, seja de roupa, de marca ou mesmo das mídias audiovisuais, que não são matérias mais analógicas, são matérias digitais, então a reprodutividade dessas materiais é absurdamente fácil em geral. Tipo, quem é pirata? O pirata é aquele que quando vê alguém passando fome, ele tem comida para distribuir, ele distribui. um oligarca, dono das donas de produção é aquele que fala para aquele que está passando fome e não pode comprar comida que ele é dono, que ele deve morrer de fome. Então a lógica é, não que o pirata seja um Robin Hood, salvador de todos, não é essa a ideia, é um egoísta, é um pirata egoísta, ele está ali para distribuir algo que ele gosta, principalmente no sistema de oferecer, de compartilhar arte de mídia. Não estou falando de alimento aqui. Mas a ideia é essa, o burguês, ele cria essa escada que a partir do momento onde você não pode ser que nem ele, você além de ficar dependente dele, você além de virar escravo dele, ele te faz sofrer a vida inteira, ele te joga no estamento cultural periférico, ele te priva de todas as regalias que ele pode adquirir, porque ele cria um sistema de regalias para ele, de estabilidade, e ele te aniquila em maneira geracional, porque isso vai de família, de filho para pai, de pai para filho, e vai indo, e vai indo. E demora muito para você conseguir ter um grau de privilégio e ascensão social que um burguês tem. Eu estou parecendo marxista, eu não sou marxista, mas eu estou explicando isso desse modo. Pirataria, então, seria a mesma coisa, falando uma pirataria de comida, seria distribuir para quem não tem, para que as pessoas possam ter acesso e nivelar de maneira mais justa, de maneira mais humana, a existência, porque a gente é uma pessoa, seres humanos, eles gostam de compartilhar, de criar interação social com aquilo que eles têm afeto. Aí, voltando para a pirataria cultural, quando você vê que as pessoas não podem acessar aquilo, mas é fácil de copiar e distribuir e você quer um nicho mais amplo que te respalde também no sentido de afirmação, que tem o mesmo afeto pelas mesmas obras, e você cria uma espécie de tribo, uma tribo com afeto pela obra ou pelo meio cultural, pode ser uma série, um filme, um anime, e você expande isso, oferecendo para aqueles que não podem consumir a possibilidade de eles adquirirem também. Isso nada mais é do que cultura de massa, quebrado o lastro da propriedade. Tem uma coisa muito real que a gente percebeu no decorrer do videogame, por exemplo, que a pirataria no PS2 era indiscriminada, era muito fácil você fazer uma cópia de um DVD e os preços eram baixos, você comprava um DVD que custaria normalmente R$50, você comprava um DVD por R$1, R$1,50, e fazia uma cópia de um jogo que custaria R$50, R$100, absurdamente mais barato. E você poderia acumular muitos e muitos jogos, você tinha acesso a algo que você nunca teria. e hoje em dia, então, você ganha um pouco mais de um salário mínimo, o jogo custa R$200, R$300. Quantos jogos existiram para PS2 e quantos jogos existem para PS3 ou PS4? É muito menos jogo, por quê? Porque afunilou a capacidade de distribuição e não tem, acho que, nem energia mais, ficou só numa espécie de nicho oligárquico que pode consumir e manter o mercado e o mercado só se mantém de acordo com essas burguesias, principalmente não latinas e não africanas, burguesias europeias e americanas que têm o poder de consumo para dar conta do preço e suprir a demanda e fazer as empresas lucrarem o suficiente para que elas se mantenham estáveis. Porém, isso segrega e afasta e deixa a cultura de periferia cria uma cultura própria que não tem todo esse custo, essa dificuldade de acesso, porque eles não conseguem mesmo acessar como é que o cara vai pagar 250 conto no jogo, mano? Eu mesmo, entendeu? E o que você faz? Você não joga, ou você não lê o livro, ou você não vai no museu, ou você não vê o filme, ou você não compra o anime, ou você tem, a única escolha que você tem é não possuir e não interagir, não dialogar, você é excluído da sociedade. Se todo mundo, hoje eu mando todo mundo em celular e tal, é caro pra caralho o celular, é smartphone. Aí eu não tenho, eu uso, eu mudo tudo no computador, eu não sou larga e roda a internet. Ponto é, se eu não tiver o WhatsApp, se eu não tiver dentro das zonas de comunicação, se ninguém tiver um computador, se ninguém tiver acesso às redes de internet, quem é essa pessoa? Não tem como, as regras sociais mudaram, e a gente precisa desse tipo de acesso. aí tem todo um esforço pra garantir que todos possam ter esse tipo de acesso, senão a sociedade não funcionaria. Se todo mundo parar de estar 24 horas online, colapsa a sociedade atual. Assim, colapsa mesmo, assim, não dá, todo mundo precisa estar conectado, é a nova velocidade de interação humana, todo mundo precisa estar conectado o tempo inteiro, senão você não tem projeto, senão você não tem como. Antigamente era celular perfil, né? Era todo mundo ligando pra todo mundo, hoje em dia quase ninguém liga pra ninguém, tudo por texto. engraçado isso, mas a pirataria nada mais é do que nivelar essa injustiça da propriedade privada e distribuir para quem nunca teria acesso de maneira alguma a esse tipo de cultura ou a esse tipo de interação. Isso é cultura de massa, isso é cultura que pode ser adquirida apenas por meios ilegais, e ilegais por quê? Porque as leis foram feitas para eles serem ilegais, não que eles sejam ilegais em si. Como eu falei, bem público, ele não tem dono, e não deveria ter preços. Bem, hoje em dia tudo tem, mas em origem não deveria. É ridículo você pôr o preço nas coisas. Colapsa completamente o sistema financeiro, completamente o sistema de relações humanas, eu sei. E é difícil de reconstruir tudo do zero, eu sei. Mas é ridículo, assim, tipo, é absurdamente ridículo você ter uma injustiça que é normativizada na sociedade desde sempre. e a pessoa não pode consumir porque ela não tem os meios de consumo. E ela é jogada para a zona dela e para a área que ela pode interagir. E aí cria toda aquela escala de hierarquia social onde tem a oligarquia, tem os políticos, tem não sei quem, tem não sei quem lá, tem as pessoas que fazem a lei, as pessoas que fazem a lei protegem essa oligarquia, protegem os políticos, protegem os donos de terra, protegem os donos das coisas. e tudo isso na base da pirâmide que somos nós que mantém tudo isso funcionando. Se todo mundo parar de comprar e nunca comprar, digamos que, de lance um videogame novo e ninguém compra o videogame porque simplesmente não está afim, ele entra em falência. Porque ele precisa do consumidor. Mas ele não está produzindo para todos os consumidores, ele está produzindo para os consumidores que podem pagar. ou seja, ele não está nem aí para você que não pode pagar. E você não vai poder nem brigar com ele. Se os que podem pagar forem contra esse tipo de injustiça social e quiserem distribuir para que todos possam, no caso não é alimento, ninguém vai morrer de fome, porque não é essencial. Embora as pessoas matem as outras de fome. Mas, se a pessoa estiver esclarecida na classe média, ela não comprar, ela saber que ela vai quebrar a empresa, e essa empresa não vai ter essa política vil de manter a segregação. Então, para você acabar com a segregação, você precisa simplesmente parar com a máquina, com a engrenagem. Quebrar a engrenagem. Quebrar a engrenagem não dá tanto para quebrar de baixo, dá para quebrar de baixo para cima, porque se você para o transporte, se você para a exploração de minério, se você para o comércio, que é o que a gente que é massa, que é base, que ganha mal, que é usado, faz, se a gente parar, os fluxos, tudo para. Não tem como fazer um videogame se você não tem silício. Quem que explora silício? P.O. Para. Eles não vão dar conta, porque não tem pessoal para fazer. Ah, eles vão criar máquinas para fazer isso? Não também, porque não vai ter quem cria as máquinas, porque quem constrói as máquinas são pessoas. Isso daí vai subindo na escada, porque daí os engenheiros não vão dar conta, ninguém vai, não vai ter metal para que eles usem, não vai ter silício para que eles usem de material para eles produzirem máquinas avançadas, para que as máquinas avançadas substituam os trabalhadores que já não estão trabalhando. Ou seja, a pirâmide ruim. Assim, é um estalar de dedos. É um estalar de dedos e ponto, desaba. E é isso, é ridículo. E pirataria não é uma coisa ruim. Pirataria nada mais é do que um sintoma, uma consequência do quanto é ridículo você ter uma propriedade privada e um bem privado. Do quanto você toma posse da cor das coisas, e você tem esse ciclo todo de mercado mercadológico, financeiro e de valor que é arbitrário e gosta de segmentar, estatizar as pessoas nas suas zonas, nas suas exclusões. E é absurdamente injusto. E eu vou continuar apontando nessa tecla porque é injusto. E eu não me sinto culpado de estar dentro dessa onda sintomática. E eu acho lindo que as pessoas traduzam de graça e façam legenda e, sei lá, joguem em mirrors, em sites de distribuição e espalhem. Eu sou a favor da pirataria porque não tem como eu consumir e estar dialogando com a sociedade a menos que eu seja excluído da sociedade. As culturas de massa eu não conseguiria consumi-la, não conseguiria interagir com ela e eu estaria privado, eu teria que viver de um outro modo. E o que é um outro modo de vida? Adivinha, para um peão? É você trabalhar umas 10 horas por dia, dormir, trabalhar mais 10 horas por dia e dormir e não ter tempo para usufruir das coisas porque simplesmente você não precisa usufruir das coisas, eles querem só aqueles que têm poder de consumo usufruam das coisas. O ideal da sociedade é onde você fosse peão e levar as chibatadas nas costas o tempo inteiro. E a tendência é essa e para quem é dono de, enfim, quer pagar menos para ter mais lucro, é sempre assim. Tem uma humanização agora no novo século, não vou negar, mudou um pouco o fluxo, tem uma bem-estar social, um equilíbrio dessas coisas, um reequilíbrio dessas estruturas, mas ainda não aconteceu. Então, estamos num processo completamente insano de destruição e de, enfim, dessa ordem social vigente. Mas eu não sou contra a pirataria, eu acho muito legal, eu acho muito humano quem faz a legenda, quem distribui os arquivos, quem, para quem poderia até consumir, mas sabe que é um gasto que oneraria, né? Não é assim, ah, eu vou lá e consumo e não vai ter um baque na minha renda, tudo tem valor, então eu deixo de comer ou deixo de fazer alguma coisa porque eu preciso consumir um bem cultural. Então, se é de graça o bem cultural, você pode ser baixado e tem gente até que fez a legenda de uma coisa que nunca chegaria nas suas mãos e você tem acesso a elas, você pode se engrandecer e dialogar com a sociedade a partir disso e ter uma relação saudável com a sociedade sendo membro ativo e participante da sociedade porque você está inserido nessa relação e não segregado e você só está inserido nessa relação por causa que existem humanos que são piratas Robin Hoods que distribuem as coisas, que legendam as coisas, que salvam a vida e massificam aquilo que não é mais tipo um quadro na parede de um rico. Entendeu? Agora é um anime, é uma série, é um filme na mão de todos aqueles que tiverem internet que é um meio que se corrompeu para virar um meio de distribuição, um canal de fluxo de mercadorias digitais que por não ter uma proteção suficientemente criptografada essas mídias digitais elas não conseguem ser impedidas de serem reproduzidas e copiadas e elas espalham-se e essa interação cultural nossa de gostar, de conviver com afeto coletivo, com coisas que a gente louva coletivamente, que é filmes e séries, entre outras coisas que podem até ser coisas materiais de baixo preço, pirataria de outras coisas no caso. Que também tem um lucro ínfimo ali no mercado informal, que não é o lucro do empresário, logicamente, mas é um lucro de subsistência. Mas todas essas coisas de mídias digitais, de arquivos não analógicos ou mesmo analógicos, pirateados e barateados, deixam que a gente tenha uma sociedade mais saudável, uma sociedade muito mais saudável. Então a nossa sociedade, embora ela seja culturalmente problemática de vários modos, eu acho ela muito mais saudável do que uma sociedade colonialista ou imperialista que as pessoas tinham que fechar nos ciclos pequenos de interação cultural e cada ciclo era muito em si mesmo e tinha sua própria dinâmica interna, hoje a gente tem uma dinâmica mais global e de acesso possível através da corruptela das fronteiras que não existem de fato, mas existem no nosso imaginário social. E isso dá possibilidades muito mais interessantes de avanço de criatividade e de interação com o meio e de coletivização da episteme social e de produção da episteme social do que se elas estivessem presas em um nicho específico oligárquico dono de tudo e fechado e que segrega e que não quer que você, que é você, eu, a massa tenha o mesmo status, que tem um status diferenciado de superioridade. É isso, em geral é isso e eu acho muito saudável a operatória. Eu acho que é uma consequência que é um sintoma inviável e inevitável e que demonstra o quanto é vil e triste você ser privado de várias coisas na sociedade. Excluído, privado e utilizado de boi mesmo, literalmente. A gente é utilizado de robô, como se fosse um instrumento descartável, um biológico descartável para você trabalhar, agregar a riqueza, dar para a pessoa e você tem que se decompor porque você só é uma ferramenta. Então você é utilizado como um objeto e eu acho ridículo. E por isso que eu aprovo e eu acho que eu não, se possível, não, embora seja chato, tudo aquilo que eu posso não fomentar, o ciclo de propriedade privada, eu fomento, mas eu também tenho consciência de que eu não posso paralisar as nossas relações sociais capitalistas e de valoração dos objetos. Então eu também tenho o consumo, eu também consumo eu localizo o meu consumo nas coisas que eu quero localizar para dar valor específico para as coisas que eu posso dar valor. E eu gasto tudo do meu dinheiro em uma coisa muito específica que realmente eu gosto, que é um fetiche de consumo, que é mangá, no caso. E tudo aquilo que eu vejo que eu não teria acesso de outro modo e eu não tenho de maneira alguma capacidade de consumir ou de interagir de meios legais, porque não tem como mesmo. Não tem como mesmo. Eu sou peão. não foi feito para mim. Não foi feito para o meu acesso. E eu não vou conseguir ascender somente para conseguir ter tempo e capacidade de consumo junto para acessar esses tipos de bens. Então, tudo aquilo que não tem como de um modo ou de outro eu adquirir vai pelos meios informais. então é isso. Isso é uma ilegalidade, mas não é uma ilegalidade que eu desejo para mim. É uma ilegalidade que me forçam a adquiri-la. Ou isso ou eu não faço. Ou isso ou eu não tenho acesso. Ou isso ou eu sou um nada. E é brutal. Tudo bem, você quer que eu seja um nada, que eu não crie, que eu não pense, que eu não veja, que eu não ouça, que eu seja um burro de carga cego? Então, isso é um paradigma do capitalismo. Isso é foda. E dá para consertar por dentro. Dá para consertar por dentro. Não é inviável consertar por dentro. Até que os streamings consertaram um pouco até eu sou favorável aos streamings porque eles deixam muito mais acessíveis a todo mundo. Se puder consumir streaming, consome streaming. Sem problema, assim. É muito mais justo do que você comprar DVDs de filmes. Você paga 20 reais por mês e você compraria isso um DVD por mês. Então, você consome mil vezes mais filmes do que você consumiria com o preço de um DVD. É muito mais lógico. E sim, dá louco para a empresa. Que é o sistema. Ela está dando sistema. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não pode pagar esses 20 reais. Então, ainda vale a operatória. Porque, como eu falei, em última instância, é bens públicos. E não foge disso. Não vou parar o vídeo por aqui. essa é uma OCP de esclarecimento de personagens que interagem com propriedade privada e bens públicos e o quanto eles corrompem as propriedades privadas, tanto ao lutarem contra elas para se tornarem também reis, de certo modo, e também ter sua propriedade e usar o mesmo mecanismo que as outras pessoas, reproduzir o mesmo mecanismo para ter poder e para agregar pessoas ao redor, contra pessoas que entendem o quanto isso é fútil e, no fundo, no fundo, no fundo, tudo é bem público e tudo é parte do meio e ninguém é dono de nada. Quando você morre, você não leva nada. É isso. Então, para um personagem isso é interessante. Você pode analisar pessoas assim. Pessoas que são contra a pirataria podem ter ou não acesso aos bens. Se eles têm acesso, provavelmente, eles são oligarcas. Em certo sentido, eles não querem que todo mundo tenha acesso porque eles querem ser exclusivos. E se eles não têm acesso e defendem, eles são meio idiotas mesmo porque você está defendendo o seu não-diálogo. Você está defendendo a sua exclusão. Você está defendendo ser segregado da sociedade. E é isso. Bom, até mais pessoas. O vídeo é longo, mas acho que é um debate necessário e fundamentado, pelo menos. Acho que é uma boa perspectiva. Bom, até mais.